E aí, me chamo Leandro Leite e eu sou seu candidato hétero afeminado Pela luta dos héteros afeminados Lembrando, nós somos homens sim, não somos gays não Meu partido é ABHA, que é a Associação Brasileira dos Héteros Afeminados Marque agora o seu amigo afeminado Marque todos para que nós possamos unir forças e lutar por essa causa Bata no peito e diga, eu sou um hétero afeminado O que? Não acredito